Olá, agora no Minuto da Câmara você confere as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na última semana, os vereadores aprovaram dois projetos de lei. O primeiro projeto é um projeto do Executivo Municipal que altera a lei municipal que institui o Plano Plurianual do Município de Santa Maria para o período de 2018 a 2021. Esse projeto prevê que a Secretaria de Município, Cultura, Esporte e Lazer divida-se em duas novas pastas, a Secretaria Municipal de Cultura e a Secretaria de Município, Esporte e Lazer. Além disso, prevê a criação da Secretaria Extraordinária de Habitação. Já a segunda matéria aprovada pelos parlamentares obriga o Executivo Municipal a divulgar informações na sua página da internet sobre todos os conselhos municipais em atividade na cidade. Ainda sobre a tramitação das matérias aqui na Casa Legislativa, passou em primeira discussão um projeto do Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R$ 644 mil. Esse projeto será votado na sessão ordinária do dia 6 de julho. Na sessão plenária ordinária do dia 29 de junho, os parlamentares acataram o veto do prefeito municipal Jorge Poçobon, por contrariedade ao interesse público e a legislação vigente ao projeto de lei que estabelece prioridade da vacinação contra a Covid-19, aos profissionais dos serviços essenciais do município, que se encontram em contato direto com a sociedade. O veto foi aprovado com 11 votos favoráveis e recebeu 8 contrários. A Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída para investigar as ações e as possíveis omissões do governo municipal durante a pandemia de Covid-19, realizou duas atividades. A primeira foi a oitiva da Secretária Municipal de Educação, Lúcia Madruga. Já a segunda foi a apresentação do relatório de atividades da relatora da comissão, vereadora Ellen Cabral. Ellen deixa a Câmara em razão do retorno do vereador Valdir Oliveira. A vereadora Lucie Duartes foi a parlamentar indicada para seguir com a relatoria da CPI. Após ter ficado quase quatro meses internado em decorrência de complicações do Covid-19, no dia 1º de julho, o vereador Valdir Oliveira retornou ao Parlamento Municipal. Na chegada do prédio da Câmara, o vereador foi recepcionado por servidores e parlamentares. Ainda nesta semana, a Câmara realizou seis audiências públicas. Essas e outras atividades você confere no site da Câmara e também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Aqui no canal 18.2 da TV Aberta, você acompanha essas audiências e também as sessões plenárias, que acontecem sempre nas terças e quintas-feiras, a partir das três da tarde. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.